Fala pessoal, tudo bem? A gente está filmando aqui o segundo dia A equipe está trabalhando aqui Iniciamos os reparos de tinta Aqui ainda está marcando um pouco ainda Vamos ver se melhora quando ela secar mais Foi isolado Vamos fazer alguns reparos agora Vamos reparar essa visita aqui ainda Local do Toro Isolado Com exceção de montar um Dime Aqui A gente está montando uma torre Tem que nivelar ela aqui ainda Já está de nivelada O pessoal está preenchendo o teto Tudo isso aqui por causa desse vazamento Que teve aqui Estender um pouquinho para cá O dia 2 está aí Vamos acompanhando aí as atualizações Beleza? Aqui a gente terminou agora Passar as últimas demãos de tinta Para ver que cobriu bem Está quase imperceptível Está secando Está quase imperceptível Aqui também Aqui Aplicar mais uma demão de massa Tivemos que tirar de novo a cantoneira E recolocar Mas vamos lixar e pintar esse trecho aqui Tá? Aí Essas pendências ficaram Tá? O restante Foi tudo pintadinho Isolamos os detectores Aqui nós montamos um Dime hoje Para poder pintar esse trecho aqui de cima Morramos a corda É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí